Vamos aí começando a nossa primeira entrevista e aqui no Jornal da Rede Alespes vamos falar agora com José Valverde Filho. Ele é coordenador do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos e fala sobre a revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Bom dia José Valverde, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespes e obrigada por estar fazendo parte do jornal. Obrigado Lílian, bom dia a você, ao Fábio e também a todos os ouvintes. José, para a gente poder estar começando a entrevista, você podia explicar para a gente o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e qual foi a motivação para ele ser criado? Posso sim Lílian, primeiro aproveitar até que estamos aí na rádio Rede Alespes e dizer que esse é um caso muito concreto de uma lei que pegou. Não posso deixar de lembrar que em 2005 a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a Política Estadual de Resíduos Sólidos, que trazia ali uma grande orientação para esse desafiador tema, que o resíduo sordo ou o lixo, para as pessoas terem maior compreensão, ela é um problema de saúde pública. E ali em 2005 a Assembleia Legislativa apresentou uma legislação, aprovou, entrou em vigor em 2006 e passou a orientar a necessidade de ter o seu planejamento, ou seja, ter o seu instrumento que pudesse apresentar os caminhos como o Estado trataria esse desafiador tema. Isso, posteriormente, foi um importante exemplo para o país onde surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e hoje o Estado de São Paulo lançará, na semana que vem, mas passou por todo esse processo de revisão, de um plano que temos desde 2015 e agora sai aí revisado e também trazendo boas novidades para esse desafiador tema que é o lixo aí de cada dia. José Valverde, um dos temas incluídos na revisão foi a questão do lixo do mar. Sabemos de grande parte dos resíduos encontrados no mar são de plástico e cigarro. Quais serão as medidas para acabar com esse lixo despejado no mar, que hoje acaba até afetando a vida dos bichinhos do mar. A gente vê tratarugas, às vezes, lobos marinhos sendo encontrados ali mortos porque acabaram se alimentando de lixo. Isso, olha, um importante tema e o Estado de São Paulo, ele inova ao colocar seguramente o único plano no país, plano de gestão de resíduos sólidos, que traz um capítulo dedicado ao tema. Ele não é tratado de uma maneira isolada, até porque há também medidas de elaboração de uma política também estadual mais ampla, dedicado até à questão da proteção dos oceanos, algo que, inclusive, se soma aos desafios que o Estado de São Paulo tem, por exemplo, a despoluição no projeto Novo Rio de Pinheiros. Em sentido amplo, as medidas que se somam a esse capítulo específico, ele traz uma que, às vezes, parece até mais lúdica, mas ela é indispensável quando o tema é política de resíduos, que é a questão da educação ambiental e comunicação. Nós ainda, infelizmente, temos a cultura de achar que o lixo não é um problema nosso e que o seu descarte, às vezes, acaba se dando de uma maneira acentuadamente impropriada. Então, um dos pontos que traz muita afinidade com essa matéria, que integra também aqui o panorama do nosso plano com as diretrizes, metas e ações, é justamente um programa dedicado ao tema resíduos sólidos, voltado à educação ambiental, sensibilizar as pessoas, numa larga escala e de um amplo alcance, sensibilizando e orientando-se. E também, sem contar outras medidas que acabam sendo transversais, que é a ampliação da coleta seletiva, a ampliação da logística reversa, que é um desafiador tema também, quando o tema é resíduos sólidos. Valverde, eu quero até pegar um pouco o gancho no que você está falando, porque eu fico imaginando o seguinte, a pessoa que está em casa, nesse momento, sentada no sofá, assistindo o nosso jornal, acompanhando a sua entrevista, às vezes, essa palavra, a gente fala resíduos sólidos, e ela fica um pouco confusa no que a gente está falando exatamente. Você poderia dizer quais seriam esses resíduos sólidos que tanto atrapalham a nossa sociedade, que faz parte do nosso lixo, que é o dever de todos ter cuidados e ter precauções para que ele não vá para o mar ou que ele não vá para áreas verdes nossas, que não estrague, que não degrade o nosso meio ambiente? Olha, Fábio, realmente, nós que temos a responsabilidade de colocar a política pública, o tema de resíduos, ele é um tema amplo. Nós não estamos falando só do lixo que nós geramos nas nossas casas. Nós estamos falando desde o resíduo da produção industrial, nós estamos falando do resíduo chamado agro-silvo-pastoril, aquele que é gerado em ambiente agro, em ambiente rural. Nós estamos falando dos resíduos da mineração, nós estamos falando de áreas degradadas e áreas contaminadas. Então, essa política é muito ampliada. Acho que teve algum probleminha. Probleminha de conexão? Conexão. Já, já, a gente volta falando de resíduos sólidos. Exatamente, com o José Valverde Filho, ele que é coordenador do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, e acho que ele já está na linha novamente. Valverde, você nos escuta? Eu escuto bem, eu não tinha nem percebido da interrupção aqui que deve ter gerado aqui quando eu respondia sobre essa... Pode continuar o seu raciocínio? Você explicava aí o quanto é diverso nessa coisa de resíduo sólido e não só aquele lixinho da nossa casa que a gente está acostumado. Continue o seu raciocínio, por gentileza. Exatamente. Então, dentro dessa visão, o Estado tem a responsabilidade maior de estruturar da conformidade. Por exemplo, fiscalizar e promover que os resíduos de serviço de saúde tenham uma destinação inadequada, proibindo ali formas inadequadas de destinação, da mesma forma os resíduos gerados nos processos industriais, enfim. Há uma amplitude na agenda. Mas isso que talvez seja mais saboroso de nós falarmos aqui é a responsabilidade das pessoas no que diz respeito ao resíduo que se gera na sua atividade diária, no seu consumo. Primeira coisa a dizer que hoje nós passamos de mais de um quilo de geração de resíduo por pessoa no Brasil, particularmente no Estado de São Paulo, nós que temos aí um grande polo de consumo, de industrialização. Isso é muito preocupante. E a política de resíduos traz também orientações nesse sentido, para que a pessoa também, quando falamos da sensibilização, entenda primeiro que nós precisamos mudar nossos hábitos, sobretudo os hábitos de consumo em não gerar, em optar por produtos que gerem e também criem um impacto menor no ambiente. Então, a primeira coisa que a pessoa que está em casa nos ouvindo, Lilian e Fábio, ela saber que é uma responsabilidade dela a destinação, a escolha dos produtos que ela vai fazer e a forma como ele vai descartar. E, para isso, o Estado tem buscado organizar e esse plano vem, inclusive, fortalecer o conjunto dessas iniciativas. Você falou um quilo de resíduo por pessoa, mas durante quanto tempo? Por dia? Por dia. Todos os dias. Ou seja... A média hoje, para ser mais preciso, nós temos hoje uma média de 1,39 kg de resíduos gerados pelas pessoas diariamente. É muita coisa, né, Valverde? É muita coisa. É muita coisa. E áreas ainda em regiões, por exemplo, de maior consumo, esse padrão ainda aumenta, infelizmente. Então, por isso que o Estado traz essas medidas, não só operacionais, de inclusive promover o estímulo aos municípios, na estruturação da coleta seletiva, da logística reversa, que é uma responsabilidade do setor empresarial, do setor produtivo. Hoje, Fábio, aquele que entra no mercado para fabricar, para colocar produtos no mercado, ele não pode ter somente a preocupação de colocar o seu produto acessível. Ele tem também que pensar a forma como isso voltará para ter uma destinação ambientalmente adequada, sobretudo, algo que também a política, esse nosso plano traz, que é uma concepção de economia circular. Ou seja, sair de um conceito de uma economia linear, que só se utiliza dos recursos naturais, e ponto final, voltar a incluir os seus produtos dentro de uma perspectiva de economia circular, para que esse resíduo, que é um grande problema, possa voltar e ser uma solução para determinadas cadeias produtivas. Ô, José, e esse ano a gente teve, né, nós já estamos ainda em pandemia e tivemos a quarentena. Isso aumentou o acúmulo de resíduos sólidos pelas pessoas estarem mais em casa ou continuou nessa média que você acabou de falar? Olha, nós não temos ainda uma estimativa, assim, mais precisa, Lilian. Mas é claro que o próprio setor do serviço de limpeza pública apontou um aumento mais concentrado desse tipo de resíduos. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, nós tivemos algo que nós reputamos como positivo, que foi o aumento da coleta seletiva. Inclusive, aqui a cidade de São Paulo tem duas centrais mecanizadas, para vocês terem ideia, antes da pandemia, ela funcionava ali no seu horário em dois turnos e hoje ela funciona em três turnos por conta aí do significativo aumento dos resíduos destinados para a coleta seletiva. Então, a percepção é de que sim, né, de que houve um aumento e que houve também, no caso aqui da experiência da cidade de São Paulo, houve um aumento da coleta seletiva oriunda do serviço de limpeza pública. E, José, vocês já tiveram algum levantamento para saber qual que é o maior perfil de resíduos que se acumula aqui no estado de São Paulo? Olha, de que se acumula, talvez eu tenha alguns dados sobre aquilo que se gera, né? Então, o que se gera hoje, nós temos praticamente 50% de resíduo de oriundo, o resíduo chamado orgânico, né? É o resto do alimento, que, aliás, é um outro importante tema de atenção para as pessoas, porque hoje está muito em evidência a questão da própria questão daquilo que são os recicláveis, o potencial dos recicláveis, mas o estado de São Paulo, inclusive, lançou recentemente uma importante medida de ampliação da dispensa de licença ambiental para aqueles que tratam os resíduos orgânicos. Então, 50%, eu diria, que do problema hoje, ou da geração de resíduos sólidos e do problema do impacto, é o resíduo de origem orgânica. E aí se inclui também a poda de árvore, se inclui também, nós que convivemos aqui em sociedade, conhecemos ali as feiras livres, aquele próprio resíduo oriundo das feiras, aquele resto de alimento que, às vezes, não é aproveitado. Aqui, a cidade de São Paulo, hoje, ela tem pátios de compostagem. Então, eu diria que nós estamos aí com 50% dedicado aos resíduos orgânicos e depois você tem uma fração de recicláveis, de resíduos aí da construção civil e demais outros tipos de resíduos. Mas uma grande atenção que eu chamaria, e as pessoas hoje têm formas, por exemplo, na sua própria casa, fazer uma separação, fazer uma compostagem, uma pequena composteira. Um outro ponto de muita preocupação é o óleo comestível, aquele óleo vegetal, aquele óleo da fritura, que ele hoje tem muitos pontos de coleta, tem muitos sistemas hoje dedicados a fazer essa coleta, porque, na maioria das vezes, esse óleo de fritura, ele acaba sendo despejado no próprio sistema da coleta, do esgotamento sanitário, e isso gera um grande impacto no tratamento da água e do esgoto. Então, eu chamaria atenção para esse ponto aí dos resíduos orgânicos, que são gerados em torno de 50% na maioria das cidades. Valverde, eu quero pegar uma frase sua aí para pensar junto aqui contigo, com os nossos espectadores. Você falou em algum momento que quem entra hoje no mercado para fabricar algum tipo de produto, não basta só fabricar, ele tem que se preocupar também de que forma aquele produto, depois de usado, depois de descartado, vai voltar ali para o setor, sem ir para os lugares que acabam degradando o meio ambiente, por exemplo. Isso daí é o certo, é o correto, é o que deveria ser. Mas, de uma forma geral, as empresas realmente se preocupam com isso, porque eu fico imaginando assim, quantos produtos eu já comprei na minha vida, e eu não lembro de ter recebido orientação nenhuma de o que fazer com esse produto depois que ele não me servisse mais. Quer dizer, eu acabo tendo o bom senso de procurar a melhor forma de descartá-lo, mas eu não lembro particularmente de nunca uma empresa ter me orientado assim, depois de você utilizar esse produto, você deve procurar o departamento tal aqui na nossa empresa. Como é que funciona isso realmente na prática, no dia a dia? O Fábio, o setor de resíduos sólidos é muito desafiador. Eu digo aqui com toda convicção de que nós estamos hoje, no século XXI, fazendo uma gestão e gerenciamento do lixo dos resíduos sólidos, como era feito no século XIX. Ou seja, se recolhe nas cidades e se afasta das cidades. Esse é um grande desafio. O Estado de São Paulo até traz muitos avanços, porque nós aqui no Estado de São Paulo não convivemos com os lixões, que são formas inadequadas, sem conformidade ambiental. Não é uma realidade do país. O país hoje tem em torno de 3 mil lixões funcionando. Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos uma legislação nacional que, neste ano, ela completou 10 anos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa premissa que eu falei dessa obrigatoriedade daquele que coloca um produto no mercado, ter essa obrigação de pensar e estruturar formas, é algo que a lei conceitua e cria uma obrigatoriedade, que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Eu quero trazer a experiência aqui do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem evoluído naquilo que nós chamamos dos termos de compromisso com setores e já estamos aí com aproximadamente 10, 11 setores com termos de compromissos firmados com o poder público, incluindo, inclusive, metas que estabelecem o recolhimento a partir daquilo que é a realidade das cidades, da realidade populacional. Para vocês terem ideia, aqui no Estado de São Paulo, para um empreendedor licenciar um empreendimento ou renovar a sua licença, ele necessariamente tem que apresentar um plano de logística reversa. Então, o Estado tem feito esse esforço, é algo que não é apenas uma... É algo que há uma conexão com a questão da própria iniciativa da União, dos municípios, mas o Estado de São Paulo tem colocado em prática e nós já temos tido, inclusive, a partir desses termos de compromisso, uma maior presença de sistemas estruturados, custeadas, geridas pelo setor empresarial. E aí não é só o fabricante, a responsabilidade compartilhada, ela integra fabricante, importador, distribuidor e comerciante. Então, mencionar que isso é algo que... É um conceito que veio para ficar também, aproveitando aqui a grande audiência da Rádio Rede Alespe, do programa Rede Alespe, também, Fábio, colocar aí essa semente aos nossos ouvintes, de que quando ele optar para uma compra de determinado produto, ele poder, sem dúvida nenhuma, questionar ou optar por aqueles que têm um sistema de logística reversa à disposição da população. Agora, Valverde, então eu entendi que nós estamos avançando bastante nesse tipo de trabalho, mas nós ainda estamos num momento de transição. E aí, a minha pergunta é o seguinte, quando você fala que nós ainda não estamos no século XXI na hora de tratar os nossos resíduos sólidos, o que seria o século XXI? Eu já escutei falar, às vezes, de alguns países aí da Europa que têm aquela espécie de usina, fazem todo um processamento dos produtos que voltam, transformam um produto, uma coisa já em outra coisa totalmente diferente, fazem dinheiro até com aquilo. Isso seria o século XXI? Explica para a gente, então, onde nós deveríamos chegar nos próximos anos para considerar o nosso tratamento de resíduos sólidos como um tratamento efetivo e de sucesso. Olha, Fábio, muito oportuna essa sua colocação, porque não é uma determinada ação apenas. Eu começaria dizendo algo que realmente é muito caro e indispensável para esse êxito. Primeiro, é a chamada cidadania das pessoas, o exercício pleno da cidadania. quando isso não incomodar a sociedade, alguém chegar, jogar, por exemplo, pela janela do seu automóvel, aquilo que deveria ser destinado de uma maneira inadequada, ou quem estiver no passeio público descartar de uma forma inadequada, isso ainda será atraso, isso ainda significará que nós ainda temos que evoluir. Então, a plenitude se dará primeiro quando nós, enquanto cidadãos, nós podermos fazer ali a opção primeiro por produtos que estão, que têm incorporado essas premissas da logística reversa, que, inclusive, se valem também dos produtos reciclados, reutilizados, então, tem esse aspecto da cidadania envolvida. Tem outros pontos também que a gente precisa evoluir. O Estado de São Paulo, hoje, ele tem colocado como foco a regionalização e as novas rotas tecnológicas. Regionalização, o que significa dizer que não dá para um Estado, e aí, falando apenas da nossa realidade, que tem 645 municípios, ter 645 formas de tratamento de resíduos sólidos. Até porque nós temos aí quase 80% dos nossos municípios com menos de 50 mil habitantes. E isso não gera escala, isso dificulta a viabilidade econômica para que tenhamos processos mais robustos que podem, e aí, sim, eu entro nessa questão mais dedicada tecnológica, trazer as melhores tecnologias, que hoje a premissa da política nacional de resíduos sólidos e da própria nossa lei aqui paulista de resíduos sólidos é tratar o resíduo sólido como um bem de valor econômico que tem potencial de inclusão social e de geração de trabalho e renda. Então, isso significa dizer que no Brasil, onde nós temos também acentuadamente as cooperativas de catadores, nós temos hoje integrados ao sistema de limpeza pública as cooperativas de catadores, não podemos deixar de reciclar, ou seja, nós temos hoje aqui no estado de São Paulo aproximadamente 6% de índice de coleta seletiva de reciclagem, não de coleta seletiva, mas de reciclagem. Nós temos aí um potencial muito grande, os padrões europeus chegam em torno de 30% do potencial da reciclagem. E uma outra questão, essa um pouco mais sensível, é a questão de novas tecnologias que possam promover uma transição aos nossos aterros sanitários. Por que promover essa transição, amigos, amigas, ouvintes? Porque nós não temos hoje mais áreas, nós temos hoje um grande ponto de atenção aqui no estado de São Paulo, que é o encerramento da vida útil dos aterros, sobretudo dos aterros em região metropolitana. Então, nós temos área hoje, além das próprias restrições ambientais, das áreas de preservação ambiental e de demais empecilhos, nós temos também a própria questão imobiliária, onde não permite a aquisição de áreas em determinadas regiões para um empreendimento de aterros. Então, o estado de São Paulo está buscando incentivar essa transição para que tenham, por exemplo, no potencial do biogás, no próprio potencial da compostagem, no próprio potencial de tecnologias que criem o aproveitamento energético e a recuperação energética. E hoje, o estado de São Paulo, o nosso órgão ambiental, o acetésimo, tem total condição de licenciar plantas, empreendimentos dessa natureza. Inclusive, o nosso padrão aqui de emissão é mais, inclusive, rigoroso do que os padrões da comunidade europeia. Então, eu diria que, sem dúvida nenhuma, o aproveitamento energético e a recuperação energética, ela é essencial. primeiro, porque consegue tratar ali uma quantidade muito grande, significativa de resíduos que, de forma regional, possam ser encaminhados para tratamento. E mais do que isso, ela gera inclusão social, ela não é antagônica à reciclagem, por exemplo, às vezes a gente escuta isso equivocadamente, dizer, olha, se você partir para um processo de recuperação energética, de aproveitamento energético, você acaba com a reciclagem, isso não é verdade, porque percebemos os países da União Europeia tendo aí essas diversas formas de destinação final e de tratamento de resíduos, eu diria que a evolução passa sim por nós termos tecnologias, tecnologias modernas, tecnologias seguras que possam promover aquilo que tem um grande problema, aquilo que é um grande problema, que é o lixo, aquilo que pode ser também fator de desenvolvimento sustentável. José, José Valverde Filho, ele é coordenador do Comitê de Integração de Resíduos Solos, a gente agradece a sua entrevista e já te convidamos para uma próxima oportunidade para você estar voltando e falando mais sobre esse assunto que interessa não só para o município de São Paulo, interessa para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada, José, e tenha um bom dia. Muito obrigado, bom dia, sempre à disposição. Bom dia, bom trabalho. Esse assunto, vamos dizer que é um assunto que quanto mais bem resolvido, né, Fábio, mais a humanidade e a gente tem mais condições de ter uma vida mais saudável, né? Sim, e o Brasil realmente, infelizmente, a gente ainda está engatinhando nisso, porque se você vai para a Europa, dependendo do país onde você esteja, a cidade onde você esteja, tem essas lixeiras, né, para você separar o seu lixo, uma em cada esquina. Então, você não tem dificuldade nenhuma de descartar o seu material no local certo, seja uma bateria de celular, seja uma garrafa, seja uma roupa velha, seja uma caixa de papelão. Então, acho que falta também um pouco mais de facilidade para que nós, consumidores, consigamos descartar corretamente o nosso lixo, os nossos resíduos sólidos. Com certeza, vai uma dica aí para os deputados que estão nos assistindo, né, criar um projeto de lei aí para facilitar, né, a gente deixar, facilitar aí esse tipo de campanha, esse tipo de conscientização de resíduos sólidos aqui no município de São Paulo. E aí Tchau, tchau.